Bom gente, hoje nós vamos fazer uma rabada, aqui eu tenho um rabo de bovino, aferventei ele no dia anterior, temperei com cebola, alho, pimenta de moça, umas folhas de louro, sal e para fazer o caldo eu coloco cerveja. Por exemplo, para um rabo seriam umas duas latinhas de cerveja. Aí então vamos esquentar, aquecer a panela. Aí nós vamos colocar umas duas colheres de óleo, por quê? Não precisa pôr muito, por quê? Porque o rabo às vezes está meio gordo, como esse aqui, então vai sair muita gordura. Então a gente, só assim para poder, só para dar uma fritada nele. Vai fritando. Então agora, gente, nós vamos deixar ele dourar, vai ficar bem douradinho. Aí nós vamos colocar a água quente, fervendo. Aquele caldo que eu usei no tempero, para fazer o tempero, vou colocar não tudo, gente, só um pouco. Uma concha, mais ou menos. E vamos tampar e deixar cozinhar. Agora o tempo de cozimento depende do rabo bovino. Seria de duas horas a uma hora e depende de cada uma. Gente, depois de duas horas que deixei fervendo, ele já está bem mole, soltando os ossos. Aí nós vamos para formar o caldo. Então eu vou colocar para um rabo, como nós estamos fazendo um rabo bovino, eu vou colocar uma cebola bem batidinha. Dois tomates picados. E mais um pouquinho de pimenta do reino. Aí eu vou provar o sal, pimenta de dedo de moça. Eu vou provar o sal. Se ficou bom, aí eu vou deixar esse tomate desmanchar, que aí vai formar o caldo e engrossar esse caldo. Aí está pronto a nossa rabada. Na hora de servir, jogo bastante cheiro verde em cima. E está pronto. Bom apetite. Pronto, Vaguinha. Nossa rabada está pronta. Pronta para servir para nossos convidados. Que delícia, Vaguinha. Está animal. Bom, gente, conforme eu prometi para vocês, estreando hoje o quadro culinário animal, vamos aqui provar agora a rabada, nosso amigo, o presidente Ademir, uma das duplas mais famosas do Brasil. Ser do Tanejas, no peito e na alma, Carril e Capataz. Essa rabada, como é que está? Está animal, tá vagada. Está animal. Está animal, Vaguinha, está animal. Para para nós, Carril. Está animal, galera. Muito bom. Então, gente, todos vocês que estão aqui, uma salva de palmas a uma dupla, Carril e Capataz. Um dia eu fui pescar e levei o Zé Mané, fomos nesse tal lugar onde o rio não dava pé, nós topemos que essa cobra, nós fizemos um aranzé. Alô, amigos telespectadores. Alô, amigos telespectadores. Do meu amigo Vaguinha Animal. Do meu amigo Vaguinha Animal. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. Moleca! Quem tem mulher que namora, quem tem burro e empacador. Quem tem a roça no mato, me chame, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. Eu vou empacador, eu coloco ele na espora, e a mulher namoradeira eu passo o couro e mando embora.